Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês, muito bom dia, boa quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira né, estamos de volta ao nosso estúdio para essa reta final de campeonato brasileiro, chega de improviso pelo menos até o fim da competição, o estúdiozinho vai ser o nosso habitat natural para esses últimos quatro jogos contra Vasco Cruzeiro, Santos e a equipe do Cuiabá para a gente encerrar esse melancólico fim de campeonato brasileiro, eu estava até conversando com um amigo hoje, mandar um abraço para o Rafa, provavelmente não vai ver o vídeo, é um dos que está muito desmotivado com o Atlético nesses últimos tempos, mas eu estava falando com o Rafa, cara, a impressão que dá é que hoje a torcida do Atlético tem mais ansiedade para que chegue o mercado da bola, para que definitivamente acabe essa temporada 2023, do que para esses jogos restantes, então se a expectativa da torcida é por esse mercado da bola, é para essa chegada desse novo treinador, é para realmente ter essa reconstrução desse Atlético, a gente vai falar sobre o assunto porque é vocês que mandam aqui, beleza? Vou sempre fazer aquele momento merchanzinho que tem em todo vídeo, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e eu faço um convite para você virar membro do canal, seja entrando aqui no canal ou entrando direto na página do canal Três Pontos, você tem a opção ali, seja membro, são três planos, você tem acesso ao nosso grupo, informações em primeira mão, nesse momento de mercado da bola é sempre muito importante, está atualizado nesse sentido, né? E agradecer a KTO, nossa parceira, estamos voltando aí com os campeonatos e a KTO vai estar fazendo a cobertura dos principais campeonatos, campeonato espanhol, campeonato português, campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato brasileiro, tudo vai estar lá na KTO, use o código Três Pontos para ganhar 20% de bônus. Valeu, meu pessoal? Agora a gente pode falar sobre essa necessidade de um novo Marco Rubem por parte do Atlético. E acho importante, se a ideia é falar de Marco Rubem e do impacto que ele teve no Atlético, acho importante lembrar minimamente quem era Marco Rubem e a contribuição e o impacto dele no time do Atlético, né? O Marco, ele chega para substituir o Pablo em 2019, uma contratação até um pouco surpreendente por parte do Atlético, e desde o início ele já impacta de maneira muito significativa, fazendo muitos gols naquela primeira fase de Libertadores, né? Talvez, assim, o Marco tenha vivido dois grandes momentos com a camisa do Atlético. Esse primeiro momento, onde faz o headstreak contra o Boca, marca contra o Jorge Wilsterman também, marca contra o Boca fora de casa, e na reta final da Copa do Brasil, onde o Marco Rubem foi muito importante. Então, assim, acho que dá para dizer que o Marco, ele soube crescer no momento certo, ele soube contribuir no momento certo, porque ele chegou até a viver alguns momentos de jejum. Tiveram alguns momentos que o Marco Rubem, eu vou falar que atrapalhava mais do que ajudava, mas não conseguia ser aquele atacante que o torcedor do Atlético até hoje sente saudade. Dentro de campo, ele transitava muito bem, né? É um atacante mais fixo, era um atacante mais de área, que a bola chegava até ele para que ele pudesse finalizar, e era um belíssimo finalizador, mas também existia o Marco Rubem, que em muitos momentos era o cara que saía para construir, para dar assistência, vindo a final da Copa do Brasil, o gol do Leonardo Cittadini, quem faz aquela belíssima assistência, e o gol do Bruno Guimarães também, o Marco Rubem faz duas assistências naquela final de Copa do Brasil, então também tinha esse traquejo fora da área. Eu acho que a gente está vivendo um momento no futebol brasileiro de alguns projetos de Marco Rubem aparecendo. Eu acho que o Mastriani tem bastante a ver com o Marco Rubem, eu acho que o Verrete tem muito a ver com o Marco Rubem, e eu acho que no intuitivo do torcedor do Atlético, o substituto do Vitor Roque é esse cara desse perfil, sabe? Se o torcedor do Atlético hoje tivesse a opção de assinar que Verrete, que Mastriani, um dos dois seriam atacantes do Atlético em 2024, eu acho que assinariam sem pensar duas vezes. Eu acho importante para um setor, independente do setor, mas a gente está falando do ataque, a gente, a partir do momento que não tem um cara tão absoluto como é o Vitor Roque, que aí abrange as mais diversas questões do jogo, os mais diversos cenários do jogo, eu acho importante a gente ter jogadores que estão prontos para os mais diversos contextos. Então, por exemplo, o Matheus Babi, é um cara mais da bola aérea, é um cara mais de um momento de abafo, é um cara mais de... Tem até uma boa mobilidade, tem até uma boa capacidade de antecipação, mas é um cara mais alto, mais físico, assim, para você ter dentro da área. Tanto os gols dele no Goiás vêm sendo muito físicos nesse sentido, né? Aí você tem o Pablo, que é um cara mais construtivo, um camisa 9 que, em muitos momentos, acaba virando um camisa 10, um camisa 9 de boa construção, de boa leitura de jogo. E aí você teria esse cara mais de área também, mas de um nível maior, que seria esse substituto do Vitor Roque, esse cara mais perfil Marco Ruben. Acho que esse tipo de atacante, ele costuma ter um perfil raçudo, costuma ter um perfil aguerrido, costuma ter um perfil que conquista a torcida do Atlético, A torcida do Atlético, que está acostumada com grandes camisas 9, também gosta de ver esse camisa 9 se doando, tendo aquele espírito de, caralho, o time funciona para ele e ele tem uma vibração especial, sabe? Então, eu acho que o Atlético, ele deveria pensar nisso, nesse sentido, nesse atacante que vibra e contagia o time, como em alguns momentos o Renato Kaiser foi. O Renato Kaiser pode não ter sido tecnicamente o cara que a torcida do Atlético sonhou, mas o nível de comprometimento, o nível de dedicação, o nível de imposição que o Renato ali levava, incomodava muito as defesas, também era muito interessante. Ah, Tiago, você tem nomes para trazer e acredita que algum nome específico, ele possa se encaixar nesse perfil? Cara, eu até tenho. Todos os jogadores que eu vou falar aqui são jogadores que vão precisar que o Atlético abra o bolso. Hoje a posição de atacante, hoje uma posição que te entregue gols, é uma posição valorizada no futebol brasileiro, no futebol europeu, no futebol sul-americano. E assim, nomes desse perfil que eu acredito que possam impactar, são nomes do futebol sul-americano, no futebol brasileiro eu vejo até um momento de queda de desempenho dos principais atacantes, assim. Ou você tem jogadores muito jovens, impagáveis, Marcos Leonardo, Wendek, Vitor Roque, ou você tem jogadores muito experientes de um valor inalcançável também, como no caso, sei lá, de um Pedro da vida. Então, assim, eu penso, não sei se eu vou conseguir citar cinco, que eu acho que vivem momentos interessantes hoje no futebol sul-americano, mas como eu acompanho mais um futebol argentino, eu posso falar do Gondol, um atacante que vem fazendo muitos gols pelo Argentino Júnior na Copa da Liga Argentina. Tem o Passarini, cara. O Passarini é um atacante que veio substituir o Verrete na equipe do Belgrano e está pegando o melhor momento da equipe do Belgrano, fazendo muitos gols também, ajudando nesse momento de reconstrução a equipe do Belgrano, que perde o Zappelli, que perde o Verrete. Tem o Vitor Fernandes, que eu já falei aqui para vocês. Talvez seja o meu nome favorito nesse sentido. E talvez o nome mais acessível, o Nicolas Fernandes, camisa 9 do Defensa e Justiça. Um camisa 9 de bastante velocidade dentro da área. Consegue se antecipar muito bem, faz seus gols. Não é aquele jogador tecnicamente maravilhoso, mas faz muito bem o perfil de atacante. Aí você tem alguns jogadores sul-americanos que estão na Europa, como é o caso do Adolfo Gaik, revelado pelo São Lourenço, tá? No futebol italiano ou russo, se eu não me engano. Um dos dois, tá? Eu não lembro exatamente o clube. Você tem o Nátio Ramírez, que foi um cara que também já repercutiu muito no futebol brasileiro. Junto com o Matias Arezzo, vem sendo dois destaques no futebol uruguaio. Também acho que necessitaria de um investimento considerável, principalmente do Matias Arezzo, já que pertence ao Granada da Espanha. Mas eu vejo muito o Atlético nesse perfil, sabe? Aí você vai me perguntar, Mastriani e Verrete, não seriam boas possibilidades? Verrete, eu só imagino se o Atlético aproveitasse um rebaixamento do Vasco. E o Mastriani, ao que eu sei, existe uma proposta considerável do futebol mexicano. E clubes do eixo já buscam o Mastriani, que faz um final de temporada muito legal pelo América. Então acho que ficariam nomes mais difíceis. Mas eu acho que é o perfil, né? Eu acho que a gente, assim, entende que é um perfil que faz sentido. A gente entende que é um perfil que tem o rostinho ali do Atlético, tem a cara do Atlético. E acho que é nisso que o Atlético, ele precisa e tem que apostar para a temporada que vem. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada.